A minha mente adormece e a visão começa a embaçar Minhas palavras são lentas e mesmo eu conseguia escutar A sensação que me dava que em minhas costas carregava todo o peso da alma Caminhando sozinho, meus pensamentos se perdiam no ar A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando Verginase queimando, a fumaça subindo E eu viajando no caminho Sentei na calçada, fiquei sorrindo Sobre coisas sem sentido Quando me liguei, a noite já tinha chegado E a loucura estava apenas, apenas começando E no caminho eu via, muita gente queimando E lá do alto alguém consegue nos ver Dessa vida escura consegue nos proteger Sem que a gente ao menos sequer consiga perceber Nas escuras ruas se encontravam pessoas com sonhos diferentes E no futuro se tornarão a mais desejada realidade Mas outros infelizmente nunca verão seus sonhos realizados A vida é assim, feita de sonhos É isso que nos mantém vivos Conscientes ou inconscientes Mas sempre correndo atrás de algo mais A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando Minha mente anestesiada Não percebia o quanto eu gritava Com a explosão da fogueteira que iluminava a nossa vila fábia Enrolando, baseado, com os irmãos Diretoria, presente sem confusão Toda vila, cruzeirinho, vai quem quer Noroeste, Eldorado, canarinho, timidão, coração Cada um com a sua camisa, com orgulho, velhão Pra finalizar, uma cerveja no carinho de bar A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando A fumaça tá subindo, a larica tá apertando E tem uma pá de bico me ganhando As horas vão passando, o sono vai chegando Meus olhos, lentamente, vão se fechando Tô minha última tragada, sento na calçada Fui atrás do paraíso e não Não encontrei nada E tem uma pá de bico me ganhando E tem uma pá de bico me ganhando E tem uma pá de bico me ganhando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL